Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar um antigo. Isso é o que a publicitária Caroline de Brasília pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800, alguma coisinha, que já é um adianto, né? Assim, para quem está sem ter R$ 1.800 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline e os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3 mil, podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa, e acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. A Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente, pelo 0800-726-2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou PIS-PASEP. A Receita Federal deve anunciar até o dia 10 de julho a liberação da consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote deve contemplar também restituições de exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro do segundo lote estará disponível no próximo dia 17. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O presidente Michel Temer, por meio do porta-voz da presidência, agradeceu a aprovação, pelo Senado, do requerimento de urgência do projeto que moderniza a legislação trabalhista. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. É isso mesmo. Segundo Parola, a aprovação da urgência da reforma trabalhista que tramita no Senado, com 46 votos favoráveis e 16 contra, mostra que as reformas levadas adiante pelo governo já trazem resultados concretos e confirmam a retomada do crescimento da economia com geração de emprego e renda. A votação do projeto no plenário do Senado está previsto para acontecer na terça-feira da semana que vem. Na mensagem também, o presidente Michel Temer destacou os últimos dados positivos da economia, como o crescimento da venda de veículos novos no Brasil. Vamos ouvir um trecho da fala do porta-voz. A expressiva margem manifesta na votação, cerca de 70% dos votos dados, é mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que estão modernizando o Brasil e nossa economia. Os resultados concretos dessas medidas, levadas adiante pelo presidente Michel Temer, já se fazem sentir no cotidiano das pessoas e nos números da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou uma pesquisa que mostra que as vendas das fábricas brasileiras aumentaram em maio 5,5%. A utilização da capacidade instalada na indústria também melhorou e está em 77,4%. Na área do comércio exterior, o Brasil teve, em junho, o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja, desde 1989. Tivemos um superávit em junho de mais de 7 bilhões de dólares. As exportações cresceram quase 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro semestre do ano, o saldo comercial acumulado de 36 bilhões de dólares e 219 milhões também é um recorde histórico. Hoje, novos dados positivos confirmam o diagnóstico de retomada do crescimento com geração de empregos e renda. A venda de veículos novos no Brasil subiu, em junho, 13,49%, sendo o segundo mês de crescimento consecutivo. Esse mercado não apresentava expansão na primeira metade do ano, desde 2013. E hoje, agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com deputados no Palácio do Jaburu, incluindo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também se reúne com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, o ministro vai se reunir com o ministro, com o presidente, desculpa, vai se reunir com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela Noronho, pelas informações. A Petrobras reduziu, em média, 4,5% o preço de gás de cozinha envasado em botijões de até 13 quilos. Segundo a estatal, a alteração não se aplica a gás destinado ao uso industrial e comercial. Como a lei brasileira garante que a liberdade de preços, o consumidor deve pesquisar para encontrar os melhores preços. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.